Todo mundo fala assim, ah, mas o STF e o... Beleza, o STF embaçou com o Bolsonaro? Embaçou. Não tem como tirar isso. Os governadores e prefeitos... O Congresso embaçou com o Bolsonaro? Embaçou. Ele teve muita gente que foi eleita com o nome dele e hoje, mano, ele perdeu pra caralho. Ou seja, cada Joyce que saía de perto dele era um centrão que estava chegando. É verdade. Não tem como. A não ser que ele chegasse e desse um golpe, sem boi. Era isso, tá ligado? Mas eu acho que ele teve um adversário muito pior. A mídia. Sim, sim. Porque a mídia, tipo assim... Monarque, não tem problema pra mim o jornalista... Tem uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte. Eu tenho um puta respeito pela profissão de jornalista. Tanto que eu não gosto de ser chamado jornalista, apesar de hoje meio que fazer esse papel, tá ligado? Você é um jornalista. Mas eu não gosto de ver assim porque... Eu sou o cara que... Mano, eu grito a ponto dedo. Eu sempre falo assim. Mano, eu sou igual o povo. Eu grito a ponto dedo. É, o jornalista faz isso. Eu quero. Pra mim, sabe quem é jornalista? Jornalista de verdade. Porque eu olho assim... E por causa desses caras eu falo que eu não sou. Kim Paim. Eu ouviu falar dele? Já, já. Ele é foda. Ele enche o saco toda hora. Ele é foda. Manda um abraço pra ele. Ele gosta pra caramba de você. Abraço. Ele gosta do caralho. Ele fica me enchendo o saco. Mano, um abraço pra você, Kim Paim. Ele é foda. Ele faz um bagulho que fala assim... Mano, eu não faço. Tá ligado? Mas ele é muito... Porra, tá bom. Mas ele tem um lado. E ele fala assim, mano, esse é o meu lado. Então, ele tem um lado pra caralho. E às vezes o lado dele foge da própria lógica dele. Mas isso eu acho legal. Eu acharia legal se a Globo... Se a Globo... Que nem nos Estados Unidos é acima. O cara sabe que a Fox tá do lado direito. Sabe que a CNN tá do lado esquerdo. Pronto, acabou. E o cara não se paga de isentão. O cara não se paga de não. Eu sou jornalista. Eu tenho... Eu sou de centro. Não, você não é de centro, nego. Tu tá do lado, tu tá do outro. Tá ligado? Tu tá pra ver... É esse tipo de coisa que eu não gosto. E é isso que o Bolsonaro mais enfrenta. Ah, negão, mas ele tem a Jovem Pan. Tá ligado? A Jovem Pan tá do lado do dinheiro. Porra, eu tô lá, irmão. Eu sei disso. Todas estão do lado do dinheiro. Todas estão do lado do dinheiro. Mas tem, tipo assim... Só que tem gente que ganha dinheiro lá. Exato. Só que tem gente lá dentro. Só que tem gente lá dentro que não tá só pelo dinheiro. Tá pela militância. O que a Jovem Pan não tem é militante. Não tem militante na Jovem Pan. Tem o cara que diz assim, tipo, Paulo Figueiredo, outro cara que eu acho foda. Entregado? Que o cara fala, mano, eu sou direita e pronto. E assume. Ele cobra isso dos outros que não assumem. Falei, irmão, fala logo que você é de esquerda e acabou. Fala logo que você vai votar no Lula e acabou. Ele fala, mano, eu vou votar no Bolsonaro. Já era. Isso eu acho da hora. Agora, essa venda pro público grande, pro público maior. Do tipo, não, nós somos os isentões. Vamos mostrar aqui. Somos os arautos da verdade. Da moralidade. Da moralidade. Não fale de enegrir. Puta, que pariu, velho. Ô, eu tenho vontade de dar um tapa nos malucos que mandaram essa nele. É foda. Tem um clipe da CNN esse. Não, aquilo ali com em cima do Alexandre Borges, velho. Pô, maluco inteligente pra caralho, irmão. Sim. E ele teve que engolir aquele sapo. Eu até zoei que eu falei assim na minha live. Eu falei assim, mano, não ri do Alexandre não, caralho. Porque todo mundo que tem um trampo, um dia teve que engolir um sapo desse pra continuar pagando conta. Quem não engole é demitido. Quem não engole é demitido. Então não dá pra você rir do cara. Então, tipo assim, mano, o maior adversário do Bolsonaro, pra mim, não foi o STF, não foi o Congresso. Foi a imprensa. A imprensa é sem massagem. Concordo. Sem massagem, sem massagem. E eu acho que não tem nem a ver com essa coisa de ah, porque ele cortou a grana e tal. Não, pra mim... Qualquer vez tem, né? Eu acho que tem a ver com a questão de poder. Sim, sim. Poder. Tipo assim, mano, o Bolsonaro, querendo ou não... Ih, cara, ele tirou o bagulho do... Tem um buraco aqui, ó. Porque aqui era a mesa antiga do Flo, eles tiraram o logo aí. Aí eu falo assim, mano, o Bolsonaro, ele tirou o eixo de poder a partir do momento que ele falou assim, mano, caguei pra você, Globo. Você vai continuar ganhando o seu aí, menos, tá ligado? Mas ainda vai, porque a Globo ainda ganha. Claro. Vai ganhar menos, tal. Mas é o seguinte, mano, eu vou pegar meu celular aqui, ó. Pau no cu do William Bonner. Sim. Vou fazer minha live aqui toda quinta. Sim, sim. Tá ligado? E aí, tipo assim, aí aparece gente como eu, aparece gente como você, aparece gente que nem o Kim Paim, aparece gente que nem o Paulo Figueiredo, que fala assim, mano, na moral, tá afim de me mandar embora, ô Band, ô Jovem Pan, manda? Eu tenho o meu canal lá também que eu bombo. Sim, mas foi a internet que causou, né? Exato, tá ligado? Só que assim, alguns políticos não foram pra internet como o Bolsonaro foi. Sim, porque não são safo. Exato. É o caso do Boulos. Esse foi. Foi, foi. Esse se ligou, aí esse aprendeu. O Ciro Gomes aprendeu tarde, mas aprendeu. Sim, você aprendeu. Talvez se tivesse aprendido um pouco antes, hoje... Tava melhor, né? É. Hoje eu acho que o Lula teria se rendido a ele. Será? Mas eu acho que quem fudeu o Ciro Gomes foi o Lula. Faz sentido. Tá ligado. Faz sentido. Faz sentido. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá. Beleza. Parabéns.